A Comissão Especial de Honrarias se reuniu no plenarinho da Câmara Municipal e realizou a primeira reunião da pasta no ano. Logo no início, o presidente Antônio Flores esclareceu que a limitação do número de honrarias que cada vereador pode propor já está em curso, proposta pelo vereador professor Alberto. Eu não tinha visto que o professor Alberto, em 2012, coordenando essa mesma comissão de honraria, já tinha feito a proposta de mudança para duas honrarias. Então, na verdade, essa nossa proposta, Rubens, acaba ficando inócua. Porque, bom, para reduzir agora de duas para uma, acho que também não vale a pena. Reduzir de 12 para 10, então mais para dar uma satisfação para os senhores, que eu acho que já está num número bom, limitado. Com a nossa liderança aqui, que é o vereador Antônio Flor, nós concordamos também que possamos dar continuidade com duas honrarias de cada vereador aqui na nossa casa. Esse ano nós estamos em 32 vereadores e uma única vereadora nós temos aqui para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. Com relação aos dois títulos de cidadão, é de extrema importância e nós sabemos que são pessoas que realmente têm seus valores. Em seguida, os três vereadores aprovaram os oito itens que estavam na pauta para a entrega de honrarias a personalidades que se destacaram em diversas atividades na cidade. Com quatro votos, está aprovado mais este item. Bom, encerrando então a pauta principal, mas essa adicional, concluímos aqui a primeira reunião da comissão de honraria.